Não é de Gobel, mas estamos aqui com o Natal, né, o atacante do Cruzeiro, já fez muita história aí pela Azul Celeste Natal. A importância desse jogo aí, né, você vir aqui em Araxá para fazer esse jogo beneficente para a Casa do Caminho, a importância desse jogo para vocês também, né, que tem sempre esse jogo, esses amistosos jogos de festa aí, qual é a importância desse jogo? É lógico que nós somos convidados nesse evento, toda vez que nós somos convidados, por exemplo, em qualquer, não importa a cidade, não seja Araxá, Uberlândia, 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 nós vamos ver que é um evento, porque a gente está aqui para cooperar, para poder o pessoal nos rever, os jogadores mais antigos, né, é um prazer para a gente estar aqui em Araxá. Aqui beleza, agora estamos aqui com Aranha, Aranha, que foi nítido também do Cruzeiro na década de 80, está no Cruzeiro de Marça, tem quanto tempo Aranha? Eu tenho seis anos, né, eu não faço isso, eu não faço isso, eu sempre que o José da Rela, o Gustavo, eu não sei como quem está aqui no chão, o que eu estou fazendo, eu não sei o que estou fazendo, eu não sei o que estou fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu quero poder ajudar os meus inimigos. E uma rua dessas são agora 11 e meia, como é que é uma eia, como é que eu faço aí? A gente está, a gente não dá tanto tamanho não, então eu dou para dentro, tem que ser um máximo 40 minutos, porque senão não dá, não. Que beleza, o veterano é difícil para você jogar. O que está acontecendo de Araxá? Muito bom, eu já tinha conhecido de Araxá, né, eu já vi que você joguei, eu já vi que eu já estou fazendo de jogar, né, Então já vim como jogador e vim trabalhando com a nossa técnica e ganhador do goleiro. Que beleza este Aranha, que é o Aranha, o goleiro do Aranha de Comitê também. Esse nome, às vezes, será que foi por causa de você, Aranha? Não, não sei. Pode ser, pode ser. Pode ser, porque na verdade ele é de Cozalé. Então eu joguei de Cozalé também. Então descobrimos por que o Aranha do Galo é Aranha, por causa disso aqui. Muito obrigado, Aranha. Boa sorte, eu sigo o tempo. Que beleza, estamos aqui com o Evandro, também ex-jogador do Cruzeiro. Não é mesmo, Evandro? Isso. Jogou no Cruzeiro na década de 1986. 86, 87. E jogou também no rival. No rival, né? No Atlético jogou quanto? 89. E o time de coração? Atlético. Atlético Mineiro, pra você ver, mas é bonito, né? É. Então não é porque você é atleticano que você vai deixar de participar de uma festa. Se eu fosse com o gerente, eu ia deixar de participar de uma festa. Que beleza, este é Evandro, muito obrigado, Evandro. O calorão tá errado aí, não é mesmo? O aguinho já hidratou? Já hidratei, mas estamos correndo atrás da meninada aí, mas tá difícil. Este é Evandro. Que beleza, que beleza. Comaço, segundo tempo. Bola rolando em campo. Que linda festa, hein, Cacepa? É, a festa tá bonita. Cruzeiro e Dinamo, segunda etapa. E vem com tudo, bateu Aranha, defendeu. Não largou mais, é só dele. E já vem o Cruzeiro. Pedalou pra um lado, pro outro é falta, é pílote. O que, Cacepa? Pênalti, penalidade máxima. E vai bater o garoto. Autorizado, bateu. Gol! É, é do Cruzeiro. Quase, quase o Fabinho. E vem o Cruzeiro de novo. É agora. Olha só, minha mão é o Dino. Minha base é vovô. Gobiou o zagueiro ali, Cacepa. Gordinho de novo, gordinho de novo, fazendo 4x1. Que beleza, ó, a mountain bike ali. Pedala pro lado, pedala pro outro. Fabinho dominou, vai bater a Aranha. Ah lá, Rogério Senne. Vai bater a Aranha, ele olha, para. O que é que é isso? A barreira, a parede humana formada. Bateu a Aranha, bateu na barreira. Sobrou, é agora, bateu. Gol! Vai cruzando, Cacepa. É, o Max Cobrança aqui não foi muito gol de Aranha. Diminui o Cruzeiro. E vem com tudo. Toque de bola envolvente ali da representação de Master do Cruzeiro. Que beleza, pintou o garoto. Batiu pra ele. Um, um, dois. É agora, penetrou. Vai fazer. Que beleza, que jogada bateu. Gaveta, gol! Golaço, Cacepa. Golaço, toque envolvente. Volteu, mas saia do giro. O Cruzeiro diminuíram mais uma vez. Que beleza aqui, com o calor imenso ali. Parece o Luizinho, hein, Cacepa. Esse aí parece o Luizinho jogou no gala, hein, brincadeira. E vem com tudo. É agora o Dinamo. Vai penetrando a área. Fez a jogada, bateu, Aranha saiu. GOOOOOOOL! Do Dinamo! E vem o Manar, o que você tá achando do jogo, Cacepa? É, o jogo tá muito bom, termina a partida. Que beleza, olhou no cronômetro ali, deu os acréticos, mas tá muito calor, tá muito forte aqui. É, estamos aqui com o meu filho, né, meu filho vai representar o tradutivo, né, nós estamos de Ema Libertadores, o Kleber é um grande jogador, mas nós temos que dar cadernão pra ele, não é? Não é, meu filho? O Roger é um jogador que vai vir, se for vir, nós não vamos fazer o leirão. E o Kalil, o Atlético, nós estamos cientes com o Atlético pra ganhar o campeonato primeiro, com certeza, porque não há buraco que caiba o Atlético, né, mas o Gustavo tá vendo, ele no fundo é atleticano, ele não é bobo, o pai dele fica com aquela bobeira, colocou no berço dele o pino do Cruzeiro, mas ele é atleticano, com certeza. Falou, gente, parabéns, gente, vamos lá. Aqui com o Sr. Geraldo, mais uma vez, né, dando entrevista pra nós, Sr. Geraldo, desse jogo festa, a importância desse jogo festa, você que cuida do estádio, fala pra nós aí. Dança, oh, mas essa festa, eu acho bom, porque assim, o nosso estádio vai se acostumando ocupar os lugares que estavam desocupados, é por isso que essa festa é muito boa, muito beleza. Exceções, Geraldo, personalidade do estádio principal poço ao fim. Amém. Amém.